Boa noite! Finalmente voltamos com o nosso quadro Como Despertei Minha Espiritualidade Eu já dei até uma sigla para o quadro Eu botei CDME, fica chique quando você coloca uma sigla Nós não fazíamos já algumas semanas Acho que são três ou quatro semanas Eu tive que viajar para Curitiba E essa é mais uma edição, acho que é a sexta ou sétima edição Onde nós visitamos pessoas que tiveram trajetórias de espiritualidade Trajetórias com Deus, trajetórias com a sua linha específica E como cada uma encontrou a sua conexão com o sagrado E hoje nós temos duas princesas, duas queridas, duas pessoas muito amadas Que já estão aí com a gente E daqui a pouco eu vou fazer o convite para elas entrarem Que são amadas e conhecidas por mim Eu prefiro chamá-las de Sister Lorena e Sister Mendes Mas elas têm nomes lindos que são Marília e Maria Mari Mari E hoje a gente ia ter também a presença da Sofia Que é a minha querida esposa Mas ela teve que trabalhar bem no horário da live Não foi possível ela estar presente Que ela ia também enriquecer muito essa nossa live Mas o dever primeiro e o trabalho de informação no momento certo Em outras oportunidades ela vai estar aqui com a gente Ela ia enriquecer e ia fazer perguntas muito especiais Para as nossas queridas sisters Então eu vou fazer o convite A Marília já pediu para participar Vou colocar ela para dentro Vamos ver quem que vai entrar primeiro Quem que entrou? Oi, Elisa Nossa, só de ver essa carinha Eu já fico Saudade Morrendo de saudade E aí, minha querida? Como você está? Tudo bem? Eu estou ótimo Olha quem vai entrar agora Atenção Entrou 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 Maravilhosa Eu não estou vendo ela Sério? Ela está Ela está Ela está Ela está Falou Olha Às vezes Às vezes Quando a pessoa Quando eu convido Em vez da pessoa pedir para entrar Eu não consigo ver O Instagram faz essas gracinhas Eu estou vendo só a Marília Aí eu não sei se eu Se eu peço para a Mendes sair E pedir para entrar Mas eu não sei se ela sabe fazer isso Você sabe fazer isso, sister? Eu vou tentar Nunca vou tentar Onde está o maisinho É só colocar ali Que aí você vai pedir Que aí eu não fico sem te ver Uma hora Uma hora sem te ver É demais para mim Vai lá Clica no X ali em cima E depois pede para entrar Ali embaixo Tá Enquanto isso Eu vou batendo um papo Com a Como é que você quer que eu te chame? Eu só consigo te chamar de sister Pode ser sister Eu adoro Você gosta, né? Sim Vocês ainda se chamam de sister Por terem sido missionárias? Vocês ainda se chamam na igreja E na congregação? Ou acaba que os mais íntimos Chamam pelo nome mesmo? Normalmente Quando a gente termina a missão A gente perde esse título De missionária Que as meninas são sisters E os meninos são élderes E como nós temos Aquele contato Com as pessoas E aí Agora eu estou vendo Vocês combinaram a blusa, né? É verdade Foi de propósito Que eu sei muito bem Não Dessa vez não Tudo bem, querida? Tô Ótimo Tá aí nos estrangeiros Da vida Maravilhosa Depois a gente vai falar Sobre a sua Condição atual Sobre a sua trajetória Eu tô conversando Com a Marília Sobre O título Como é que funciona Depois que a missão Acaba A gente já deu uma adiantadinha No assunto E eu tô vendo aqui Que A K. Mendes Que eu não sei qual é o primeiro nome dela A sua irmã A irmã da A K. Mendes Pergunta aí Do Arco da Velha É verdade A gente já esperava por isso Ótimo Maravilha Então Continuando A pergunta Com o tempo A gente chama A chama de Lorena Meu coração Até aquece Que lindo Muito legal Mas como é que vocês estão Meninas Como é que vocês estão hoje Ficaram tensas Com o convite Ficaram tranquilas Como é que foi a semana De vocês Como é que tá A rotina Depois Eu sei que já faz Quanto tempo Que cada uma Saiu da missão Eu tenho Um ano e dois meses Seis meses Já? Dois meses Três Cinco meses De diferença Era E como é que vocês Estão hoje Assim Como é que vocês Se sentem Vai sim Pode ir Quem quer começar? Eu posso Tá, eu posso São irmãs Verdes Não acaba nunca Não acaba nunca Mas Eu acho que Pra mim Foi um processo Voltar, né? A gente passa Bastante tempo Fazendo a mesma coisa Vivendo a mesma coisa Então voltar Ainda é sempre Um baque muito grande Então hoje Depois de nove meses A ficha cai E eu entendo Que tipo Tá bom Foi um crescimento Muito bom E eu preciso Continuar com a minha vida E eu sempre falo Pra Lorena Que a gente Sempre compartilha isso A missão Foi um presente E a Cícero Lorena Veio junto com esse presente Foi tipo Toma um brinde Larilha foi uma dessas E a gente sempre Compartilha que Voltar pra casa Depois disso É um choque Mas é super incrível Agora a gente consegue Ver a diferença E o crescimento E usar as experiências Que a gente teve Pra vida Mas isso leva um tempo É um processo Sim E pra você, Lô? Eu particularmente Demorei um ano Pra poder me adaptar Porque a rotina missionária É bem diferente Da rotina da vida Então A gente tem que voltar Trabalhar E lidar com coisas Que a gente não tinha Na missão Porque a missão Quando a gente está na missão A gente sente que Nossa, é muito difícil Estar na missão Mas quando a gente volta Pra casa A gente percebe Que viver a vida É mais difícil Do que estar servindo Uma missão Então Foi um baque pra mim Voltar pra casa E depois de um ano Que eu consegui Me adaptar 100% Porque lá a gente Tem algumas regras Que a gente segue Tem algumas coisas Que nós fazemos Em casa Que não fazemos Na missão Então quando a gente chega É um pouco estranho A gente voltar a fazer Aquilo que a gente Deixou por tanto tempo Pra trás Eu imagino Mas É incrível Crescemos demais Conheci pessoas incríveis Amo a Cister Mendes Cissi Que é o Que é o Eu amo ela Foi incrível Cresci espiritualmente demais Durante toda a minha missão Eu imagino Que o sentimento Na missão Deve ser de que Deus Está cuidando Completamente De vocês Então assim É um cuidado Que você não precisa Se preocupar Com um monte De coisa Aprende muita coisa Ao mesmo tempo Mas tem aquele Aquela sensação Mesmo estando longe Da família Tem aquela sensação De Ele está cuidando De muita coisa A igreja A igreja está cuidando De muita coisa Então eu posso Me focar Naquilo que eu Vim aqui fazer Né Eu Pra quem não sabe Ainda Vai entrar Muita gente Vai assistir Essa live Depois Que vai ficar Gravada Vou botar No Youtube Se vocês Permitirem Também Pra família Inteira Da Cister Mendes Assistir melhor Quantas vezes quiser Porque no Youtube Dá pra ver Na televisão É bem legal Mas Eu fui fazer Gravada Assim Até me perdi O que eu ia falar Eu falei Que deve ser Um cuidado Que vocês tem que ter Um aprendizado Muito grande E Me perdi Mas tudo bem Eu perguntei Como é que vocês Estão hoje Assim Depois disso tudo Querem Completar A informação Como é que Vocês estão Ah Lembrei O que eu ia falar Acho que A Cister Lorena Pausou Tá vendo Eu lembrei O que eu ia falar O que eu ia falar Eu esqueci de novo Mas eu vou lembrar Em algum momento Ai ai Me conta Você Ah lembrei De novo Não vou esquecer Muita gente Vai assistir A live Então Viu como é que Eu não preciso Ficar nervoso A gente vai aqui Tudo em casa Então eu vou contar Para quem não sabe Quem vai assistir Não é da igreja E não sabe A querida Marília E a querida Maria Elas foram missionárias Da igreja de Jesus Cristo Dos santos dos santos Dos santos dos últimos dias Essa igreja queridíssima Que é muito perto Da minha casa E que eu conheci Através delas duas Com a benção de Deus Com a benção de Jesus Foi uma benção Na minha vida É ainda uma benção Na minha vida Porque eu tenho pessoas Muito importantes E tenho Dentro de mim Que é a igreja Cristã Que mais Tocou Assim O coração Por causa Das diretrizes Por causa Das Dos princípios Do conceito Do respeito Que eles têm Com O outro Com até Quem não 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 entende Não aceita Ou não Ainda não Foi tocado Pela graça De estar Com essas pessoas E com essa igreja Maravilhosa Mas Elas Fazem parte Desse programa Dessa missão Que a igreja Coloca para algumas pessoas Não só para os jovens Mas também para casais E para outros tipos De família Que Param Um ano e meio Dois anos Ou até mais Em outros casos A vida Onde ela está E vai Levar A palavra De Jesus A palavra Do que Jesus Traz Para a vida Das pessoas De forma integral Passam o dia Fazendo isso Eu imagino Que em muitos momentos Seja muito cansativo Muito difícil Mas eu também Imagino que depois Que pega o ritmo É só acelerar E ir embora E curtir Em muitos momentos Deve ter sido difícil Mas era compensador Por outro lado Ou não Sim Demais Quantas vezes A gente Deitou no chão Da capela Chorando Tranca A porta Primeiro Tranca a porta ali Para ninguém ver Mas a gente passou Por muitas coisas A gente passa Um certo tempo Em alguma Nós chamamos de áreas Alguns bairros Que nós ficamos E aí Em Vila Isabel A gente ficou Eu fiquei Seis meses Acho que a Císter Ficou Sete meses e meio Císter Acho que foi, né Eu fiquei seis meses Com a Císter Mendes Lá E a gente Conheceu Vila Isabel Inteirinha Todo mundo A gente conhecia Todo mundo Desse bairro E O nosso propósito É convidar as pessoas A se achegarem A Jesus Cristo Mas muitas pessoas Não querem Muitas pessoas Não aceitam E isso nos deixava Muito chateadas Então às vezes A gente falava com alguém As pessoas eram rudes Com a gente Ou a gente não conseguia Alcançar A quantidade de pessoas Que nós queríamos alcançar No dia Então a gente falava Muito triste Aí a gente chorava Por isso, né Ai, que fofa Porque nós sabemos O quanto é importante As pessoas conhecerem Jesus Cristo Conhecerem o Evangelho Então a gente ficava Muito triste Quando as pessoas Rejeitavam Mas logo A gente estava bem A gente já estava feliz Rindo Pode falar Nós duas Estamos sempre rindo De tudo Qualquer coisa A gente fala e rindo Que bom A juventude traz isso Mas o importante De repente Também É ensinar um pouco Essa dependência De Deus Essa coisa Que a gente acha Que está sob o nosso controle Fazer as pessoas Aceitarem Ou entenderem Ou entenderem Ou ouvirem Porque às vezes Só ouvir Já é suficiente Se uma pessoa Parar na frente De vocês E ouvir Mesmo que ela demore Um pouco mais De tempo De anos Para querer Para querer Para entender E te procurar A igreja de novo Só de parar Para ouvir Para vocês Deve ser compensador Mas se não Ou ouvirem Vocês fizeram Vocês fizeram E o Senhor E o Senhor Ele vai colocando As pessoas Nosso caminho Na missão Então Tipo Divertas vezes Como a gente Tipo Hoje a gente Não bateu a meta Isso é tipo Super difícil E a gente vai chorar E no caminho De volta para casa A gente encontra Uma pessoa Super incrível E que tem o desejo De saber Sobre Jesus Cristo Então é realmente Um trabalho Que o Senhor Ele faz A gente realmente Só está lá Para ser Só as mãos Só toma Está aqui E o quanto Que isso acrescenta Na vida de vocês A gente Às vezes Achar que um não É uma coisa ruim Mas um não Ou alguém Que ignora Ou não quer De repente É uma oportunidade De vocês irem aprendendo Sobre Como é a vida Como o mundo Está nesse momento Como as pessoas Estão mais voltadas Para si E não querem Não sabem Acham que Buscar Deus É uma outra coisa E tudo bem Só antes De continuar Deixa eu Registrar aqui A presença Do grande irmão De Dona Lorena Que é o Matheus Que colocou aí Eu sou o irmão Da 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 Sister Lorena Aqui Um perfil Chamado Autocuidado Sagrado Que eu não sei Se é da igreja Disse que tem Uma igreja Dessa Perto de mim É Não é da igreja Senão eu não colocaria assim Mas ele acha Que a igreja Está sempre fechada Essa pessoa colocou Mas é que realmente Quem olha de fora Não é uma igreja Assim Que a porta Está escancarada 24 horas por dia Porque tem várias Atividades ali dentro Né Então essa pessoa Tem essa impressão Assim De que a igreja Está fechada Mas eu posso garantir Que sempre Se não vai ter alguém lá No momento Que você passou Em muitos momentos Vai ter alguém ali Ó Acho que a sua irmã Ou seus pais Sister Mendes Colocou E é importante Para você E a família Né Eu não sei Que ponto Da nossa conversa Que ele Que ele colocou Aí o autocuidado Já respondeu aqui Ó Tá bom querida Vou sim Eu não sei Ah porque a sua irmã Colocou para outra pessoa Sempre às nove da manhã Você irá amar Já está pregando Para o autocuidado Acho ótimo Assista Sua irmã já foi Já foi missionária também? Já Ah então Isso aí é profissional Normalmente abre Todos os domingos Já colocou aqui Maravilha Quem é missionária Uma vez Nunca perde É verdade Sim Mas menina Hã? Mas meninas Vamos Vamos Falar um pouco Do início Da trajetória Porque esse quadro Obviamente É para explicar Mas também É para pesquisar Né Porque a gente Quer inspirar As pessoas E eu sei Que vocês Apesar de Chegar Chegou num momento Vocês se cruzaram Na trajetória Vocês tiveram Trajetórias diferentes Para conhecer Jesus Cristo Né Então eu queria saber De vocês Como é que foi Eu já conheço Essa história Mas as pessoas Não conhecem E eu quero Que atinja O maior número De pessoas Possível Então quem Que quer começar Não sei se a gente Deixa para as mais velhas Né E depois É E depois a A Maria Conta um pouquinho E já emenda Já no que aconteceu Depois da missão Na vida das duas E vamos lá Quem quer começar Tá Por livre e espontânea A pressão Isso aí Isso aí Vou começar Então Eu Eu não nasci na igreja Então Eu conheci a igreja Eu tinha 14 anos Antes de conhecer a igreja Eu frequentava Outra religião E Eu sempre Gostei muito De ir para a igreja Meus pais Sempre me ensinaram Que eu precisava E Sabe Seguir o caminho correto Ir para a igreja Fazer oração Fazer as coisas certas Então Desde pequena Sempre gostei muito De ir para a igreja Participava de tudo Que tinha na igreja Tudo que podia Eu estava participando Então Nessa época Eu morava na fazenda Com os meus pais E meu irmão Ele morava na cidade Para quem não sabe Acho que muitas pessoas Não sabem Eu sou de Minas Gerais De uma cidade Então O meu irmão Morava em Araxá E os dois missionários Dois éldres Da igreja Tinham Chegado recentemente Aqui em Araxá Acho que tinha umas Duas semanas Que eles estavam Morando Aqui E Eles estavam Conhecendo a cidade Conhecendo as pessoas E como os missionários Sempre fazem A gente está sempre falando Com todo mundo na rua Que a gente vê Gente que nunca Vimos na vida Mas a gente está ali Conversando Então Esses dois missionários Abordaram o meu irmão Meu irmão Ele está aí na live Nesse momento Ele que começou tudo Então abordaram ele E o meu irmão Ele é professor de inglês Então Desses missionários Tive um missionário americano Então O meu irmão Na mesma hora Ficou Com muita vontade De conhecer Tipo De conversar Para poder praticar O inglês E tudo mais Então foi aí Que os missionários Aproveitaram a oportunidade Para poder falar do evangelho Meu irmão começou A ser ensinado Por eles E todo final de semana Que ele ia para a fazenda Ele levava Os panfletinhos Que os missionários Davam para ele E me explicava O que ele tinha aprendido Naquela semana Com os missionários E então Quando eu ia para a casa dele No final de semana Às vezes os missionários Iam lá Iam me ensinando E tudo mais Então até que Eles me convidaram Para ir para a igreja Só que a igreja aqui É um pouquinho diferente Da igreja Aí no Rio Ou em outros lugares Como estava começando Era na garagem Na garagem Da casa De uma irmã Então ela Era membro Em Belo Horizonte Se mudou aqui Para Araxá Ela é daqui Da região de Araxá E não tinha igreja Para ela frequentar Então ela começou A se reunir Na garagem dela Com alguns outros membros Que estavam morando Aqui em Araxá E os missionários Faziam as reuniões lá Então a primeira vez Que eu fui Na igreja Eu me senti tão acolhida Foi maravilhoso Parecia que eu já fazia Parte da igreja Há muitos anos Que todo mundo ali Me conhecia Todo mundo me abraçou Me acolheu De uma maneira Que foi incrível Eu senti que aquilo Era um lugar tão bom Eu senti uma paz Diferente Uma coisa que eu não sentia antes Porque eu tinha Um pouco de preconceito Com outras religiões Porque eu pensava Nossa Lá vai eu Para essas igrejas Não tenho esse costume E tudo mais E depois que eu comecei a conhecer A aprofundar mais Sobre o meu conhecimento Eu entendi que Eu sentia Aquela paz Porque era o lugar Que Deus queria Que eu estivesse Naquele momento Então Aprendendo as coisas Um dos propósitos Dos missionários É convidar as pessoas Para serem batizadas Na igreja também Porque seguiu o exemplo De Jesus Cristo Ser batizado como ele foi Então os missionários Me fizeram um convite Para me batizar Eu confesso Que eu fiquei Muito assustada Não queria De ninguém Estar preparado Na missão Ninguém Estava preparado Para um passo Tão grande Como o batismo Então Eu fiquei um pouco Com medo Eu lembro que O que eu estou arrumando A minha vida Será que eu devo Me batizar mesmo Ou não Então Ela me falou Que eu deveria Seguir meu coração Então Os missionários Eles sempre convidam A gente Para fazer uma oração Para saber Se o que a gente Se essa decisão Que a gente está tomando É a decisão correta Então antes de Uma noite antes Do meu batismo Eu me batizei No domingo No sábado Eu fiz uma oração Perguntando Falando para Deus Que Perguntando né Olha Eu conheci a igreja Conheci esses missionários Isso é certo O que esses meninos Estão me arrumando Eu devo continuar Ou não Então Eu só senti paz Eu só senti Que eu deveria Ficar calma Tranquilo Que tudo ia dar certo Então Acordei no outro dia Fui para a igreja Era tarde Foi No finalzinho de maio Aqui já estava Começando frio Está frio Na verdade agora Então Eu lembro que Estava muito frio Naquele dia E eu me batizei Em uma piscina Que tinha na casa Dessa irmã E a água estava Muito gelada Ai meu Deus E eu odeio O frio Não gosto Nem um pouco de frio Não gosto De água fria Nem nada disso Então Falei Nossa Lá vai mais uma coisa Já estava meio assim Ainda vou chegar Onde estou me metendo Então Eu Entrei na água E quando foi realizada A ordenança do batismo Eu senti uma paz Que eu não consigo Descer Uma resposta de Deus Que o que eu estava fazendo Era certo Que aquela igreja Era a igreja correta Era a igreja que Resposta 100% No momento Que eu fui batizada Então tipo Na hora que eu estava Sendo batizada Eu senti O Espírito Santo E senti que o Pai Celestial Estava do meu lado E que eu estava fazendo Que eu estava tomando A decisão correta E desde então Eu sempre coloquei No meu coração Que o que eu mais queria fazer Era fazer que nem Aqueles missionários E sair falando Com todo mundo Ensinando as pessoas E ver pessoas sendo Convertidas da mesma maneira Que eu fui Então eu decidi Servir uma missão E fui para Para esse lugar maravilhoso Que é o Rio de Janeiro Conheci pessoas incríveis Incríveis mesmo E que E Que eu nunca vou esquecer E Eu sei que Se eu não tivesse ido Para a missão Eu nem sei o que eu estaria Fazendo nesse momento Porque Depois que eu voltei da missão Também que eu acho Que é outra pergunta Nossa, estou falando demais Gente Maravilhoso 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 É Continuando Continuando, né A pergunta que você fez Depois que eu voltei da missão Mesmo que foi tudo Muito complicado Foi Passei por Algum Algumas provações Algumas coisas aconteceram Que Não queria que tivesse acontecido Mas a gente não Decide, né Mas eu sei que a missão Me deixou muito mais forte Para Muitas coisas Que Eu passei Que eu tenho passado E que eu vou passar Na minha vida E é maravilhoso Porque Eu consigo agora Conversar com as pessoas Nunca que antes da missão Eu ia querer fazer uma live Para várias pessoas Estarem assistindo Era tímida Era tímida Sim Sempre fui muito tímida Então A missão me ajudou A falar com todo mundo Não ter vergonha Para fazer as coisas Hoje em dia Eu tenho Mais Coragem De fazer Desinventura Sim Então A missão Me ajudou demais Tanto espiritualmente Como em outras áreas Da minha vida Intelectual Então Às vezes a gente acha Que ficar um ano e meio Na missão Vai fazer com que a gente Perca O mundo Que o mundo Vai evoluindo A gente vai ficando Mas na verdade A gente evolui muito mais Nesse tempo Do que se a gente Tivesse ficado em casa Então A missão foi incrível Em todas as maneiras E Eu sempre vou falar de missão Sempre vou falar que é incrível Se alguém me perguntar alguma coisa Eu já vou querer estar falando Da minha missão Não tem como falar de vocês Sem falar de missão Inclusive gente Já que agora ela está tão desenvolta Mandem perguntas Dos pontos Até o batismo Vou explorar Completamente Vou fazer vocês falarem Tudo aqui Antes disso Deixa eu fazer uma pergunta Está um pouco Travado Acho que voltou agora Está um pouco Travou Ou vocês conseguiram Me ouvir completamente? Completamente Completamente não Pelo menos Tá Bom Eu falei Para as pessoas Mandarem perguntas Que agora Vocês são super Respondedoras E sabem falar sobre tudo Então Vamos lá E daqui a pouco A gente vai falar Um pouco da doutrina E dos passos Para chegar até o batismo Etc Vamos fazer Como se tivesse Um caminho aqui Que as sisters Estão de pé O treinamento Que vocês fazem Faz um diferencial Na missão Fala um pouquinho Fala um pouquinho Para mim Sobre esse treinamento Antes de começar A missão em si Assim Porque eu não fui missionário Então eu não sei Como é que funciona Mas Faz um diferencial Para vocês Assim Esse caminho Até chegar direto Na cova dos leões Fala um pouquinho Eu posso responder Deixa a Lorena Descansar Então a gente tem Uma preparação A gente tem um formulário Onde a gente preenche Todas as nossas informações E a nossa preparação Eu gosto de pensar Que a nossa preparação Começa desde quando A gente tem na cabeça Quero servir uma missão Então a preparação Começa ali O seu desejo A sua vontade De todas as coisas E aí quando a gente Prende esse formulário A gente envia Que o profeta da igreja Que ele tem revelação E ele desegna A gente Para onde a gente vai Para a missão O nosso lugar E aí quando a gente recebe Estou aqui Está ouvindo? Ok Então Quando a gente recebe A gente recebe uma data Vamos supor A gente vai entrar No centro de treinamento Missionário Então esse centro De treinamento Missionário Ele tem vários lugares O que eu e a Marília Fomos A gente foi No que tem em São Paulo Então ele fica lá Na Casa Verde Em São Paulo Então a gente fica Nesse lugar Durante Três semanas Né? Porque a gente ensinou A gente compartilhou O evangelho Em português Para algumas pessoas Que vão ensinar Em outro idioma Ficam de seis A doze semanas Para aprender o idioma Primeiro Então a gente fica Nesse centro De treinamento Lá a gente aprende Tipo dicas Como conversar Com as pessoas O que falar Com as pessoas A maneira Como falar O que ensinar Porque, né? Somos jovens Temos entre 18 A 25 anos Então a gente Sabe falar Com as pessoas Mas não, né? Diretamente Os cuidados Que se deve tomar Né? Também Exato Os cuidados E aí a gente recebe As regras Que evitar Exato A gente recebe Todas as informações Do que a gente Faz E como a gente faz Então a gente aprende O nosso propósito Também como missionários Então é tipo São três semanas De puro aprendizado E aí depois de três semanas Você entra dentro do avião Tá no seu estado Essa é a sua missão E bora trabalhar Isso aí Como 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 você já nasceu Numa família De membros Da igreja As pessoas Podem até imaginar Que foi mais fácil Pra você Porque você já teve Até irmã missionária Não sei nem Se seus pais Talvez já Foram missionários Também Então a gente Ouve falar E fala assim Ah, pra essa aí Foi fácil Essa aí já tá Na boca do gol Só Fazer o gol Né Tudo moleza Já tem até O jeitinho Dar dicas De casa Mas qual foi A sua maior dificuldade Assim Foi só a sua timidez Que você teve Que vencer E a sua juventude Ou teve Alguma outra coisa Que você teve Que vencer Assim Que você Queira contar Aqui pra gente Ah Eu ouvi isso Muito Também Quando eu fui Pra missão É engraçado Mas eu acho Que um dos pontos Que mais me chamou Atenção Na missão É que Antes da missão O meu O que eu sabia Era a base Dos meus pais Tipo Tudo que eu sabia Os meus pais Tinham compartilhado O evangelho inteiro Tudo que eu acreditava Os meus pais Tinham compartilhado Mas quando eu fui Pra missão Eu fui por mim mesma Era minha livre Espontânea vontade Eles nunca me obrigaram Eles nunca falaram Você vai ser obrigada E pra missão Eu fui porque eu quis E foi na missão Que eu descobri Realmente O que eu acreditava E o porquê Eu acreditava Nessas coisas Então foi um momento Pra mim Em que eu realmente Pude entender Tipo O que era o evangelho O que era Jesus Cristo O que era As escrituras Que a gente estuda Então acho que Esse foi o ponto Foi o ponto Onde eu descobri Por mim mesma Todas as coisas Que meus pais Tinham ensinado E as coisas Que você Nasceu E cresceu Ouvindo Fizeram muito mais sentido Quando elas saiam Pela sua boca Eu imagino Quando elas É uma coisa De entrar Num lugar Que você já Já estava Mas agora Você é Atriz Daquele 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 espetáculo Você tem que desempenhar Esse papel Mesmo que seja Só por um ano e meio E depois a gente viu Que não vai ser Só por um ano e meio Vai ser a vida inteira Agora Você não vai conseguir ver Mas ninguém Sem pensar Hum Essa pessoa Podia conhecer Jesus Cristo Ia fazer tão bem Para ela É verdade Né E o legal É que vocês Não ficam Só em uma Em uma ala Em uma estaca Vocês vão mudando E vão alternando As duplas Isso deve oxigenar Um pouco Né É muito bem pensado Esse esquema Eu não consigo Parar de elogiar Como é que foi Para vocês Sair Sair Daqui Da Da capital Do Rio Por exemplo Vou falar É Quando eu comecei Na missão Eu estava Em Duque de Caxias E depois eu fui Para a capital Do Rio E depois eu fui Para a região Dos lagos Então Totalmente Difícil Três Regiões dos lagos Super tranquila Bem fresquinha Linda Maravilhosa O Rio Todo Maravilhosa Amo E é bom Isso Da gente Ter essa troca Sempre A gente fica No mínimo Três Três Não gente Um mês Seis e meio Seis semanas No mínimo Seis semanas Com uma pessoa Não tem máximo Mas A gente passa A conhecer Culturas diferentes Mesmo que As Esther Mendes E eu Somos brasileiras Nós Tivemos Companheiras Americanas Ou Hispânicas Que é o que mais tem E A gente consegue Desenhar Pelas pessoas A gente começa A entender Como que funciona Não é assim que faz Não é assim que funciona Mas a gente Desenvolve muito isso Então acho que a missão Nos prepara Para Saber lidar Com as pessoas Também Então o companheirismo Quando a gente Essa troca É maravilhosa Também Apesar que fiquei muito triste Quando eu saí Daí Da Alan Daraí A Alan Daraí Foi maravilhosa E principalmente Porque eu tive que largar As Esther Mendes Mesmo que a gente se viu Em outros momentos Mas Foi muito triste Para mim Porque a gente A gente nunca tinha Nunca tínhamos nos visto Na vida Mas a gente criou Uma conexão Tão grande Tão grande Desculpa Acabou de entrar Algumas companheiras Minhas Mas Ela foi Ela é uma pessoa Muito específica Para mim Eu vou dizer Que ela foi Minha companheira Favorita Para não Magoar ninguém Mas Ela foi maravilhosa A Clenilda Está mandando Até uma pergunta Aí Vocês conseguem ler O que faziam Para matar A saudade De casa Clenilda É sua parente Mendes É minha mãe Uma coisa que eu fazia Para matar a saudade De casa Vocês tinham Um encontro Semanal Com a família Podiam se ligar De vez em quando Isso é uma coisa também A gente podia ligar Para a nossa família Uma vez só Na semana No nosso caso A gente podia ligar Por vídeo Então a partir de agora Os missionários Eles podem ligar Por vídeo Mas antigamente Era só por e-mail Ou por cartas Então era bem Bem mais complicado Mas hoje em dia Graças à tecnologia A gente podia ligar Por vídeo E isso era muito bom Mas uma coisa Que eu fazia Era Ver famílias Ver famílias Tipo Ir para a rua E visitar famílias Membros da igreja Me ajudava A lembrar Os sentimentos Que eu tinha em casa Então Eu gostava muito De estar perto De outras pessoas O fato de vocês Almoçarem Na casa das famílias Né É muito legal Gente a Sofie E o Bruno Estão doidos Para entrar na live Mas eu não vou não No final Se sobrar tempo Eles estão loucos Para entrar Nem sei se o Bruno Vocês conhecem Bruno Araújo Mas a Sofie Couto Eu não sei se É colega de vocês também Ou se eles só Elas só Apertaram o botão Sem querer Para participar da live Enfim A live é de vocês Porque eu quero ouvir Agora Já que a gente Se aproximou Passou um pouquinho Da metade da live Ó O Bruno é amigo Da família Mendes Mas eu não vou Colocar ele para dentro Assim mesmo Porque hoje A live é das meninas Então O Instagram Pode até tentar Mas nada Vai derrubar A nossa conexão Acho que Entrou tanta gente Ficou tanta emoção Aqui que até caiu Né Não sei o que aconteceu E eu não sei qual foi A última coisa Que vocês ouviram Da minha pergunta Que eu fiz Vocês chegaram A ouvir minha pergunta? Não Eu falei que a gente Podia agora Nessa segunda parte Falar da doutrina mesmo Falar sobre o ensinamento Que é muito lindo E muito importante Todo mundo saber O que que despertou Tanta paixão O que que faz jovens Pelo mundo inteiro E famílias E pessoas Quererem conhecer O ensinamento De Jesus Cristo Né Então a primeira Pergunta foi Qual é O ensinamento Principal E por que Que a igreja De Jesus Cristo É considerada Né Por milhões De pessoas Como A igreja Original De Jesus E qual é a diferença Também Para as outros Para as outras É Igrejas Assim Que se Denominam cristãs Né Então quem Quer começar Eu que não serei Oba Eu posso Dessa vez Eu posso compartilhar Um princípio Que eu gosto muito Dentro da igreja Então nós acreditamos Que as famílias Elas poderão ser eternas Então a gente não acredita Que a gente vai só viver Aqui na terra E a gente vai sentir Esse momento de alegria A gente vai ficar Tipo Só aqui Só vai acabar Só vai ter alegria Só aqui na terra Porque não faz sentido Deus Ele é um Deus tão amoroso E ele ama todas as pessoas Ele quer que a gente Esteja feliz Então Algo que eu amo muito Na igreja E que faz com que Eu continue E sinta que É um plano perfeito É o plano que Deus ele criou Que faz com que As famílias Elas possam ser eternas Então a gente acredita Que Quando a gente se cela Né A gente casa E a gente faz O selamento no templo O templo nós chamamos De a casa de Deus Né A gente tem a igreja Que a gente vai Todo domingo Mas a gente tem Os templos E o templo É onde a gente Sela pra sempre Então é onde Através Pra quem não conhece Esse termo Selar é como se fosse Uma entrega maior Um batismo maior Tem diferença Batismo e selamento Tem diferença Então o batismo É o primeiro passo A Lorena pode explicar isso E o selamento É o nosso Vamos dizer O nosso último passo Onde a gente já Tá dentro da igreja A gente tem A gente acredita Em Jesus Cristo A gente cumpriu Todo com o espaço Certinho E a gente tem A nossa família E a gente fala Pro senhor Olha senhor Essa é a minha família E eu quero estar Junto com ele Pra sempre Então o selamento É onde a gente Realmente dá Pro senhor Tudo que a gente Construiu E ele só Coloca junto Isso aí É o selamento É o casamento Que nós fazemos Na igreja Hum Casamento Com a igreja Isso Que a gente fala Que é um casamento Eterno Maravilha E é um grande Diferencial Pra qualquer Outro Outra igreja Que a gente vê Por aí Eu que sou Um pesquisador De igrejas Eu vejo Que realmente Algumas igrejas Não tem esse conceito De dar um Um valor Maior Uma Uma importância Pro que vai acontecer Após a nossa passagem Aqui pela terra E é um diferencial Que chama muito A atenção De quem conhece É Filosofias Né Por aí Mas assim A parte polêmica Que eu queria É Pesquisar É qual é A diferença Assim Por que que a igreja De Jesus Cristo É diferente De outras Designações Que se dizem Se chamam Né De cristãs Assim Eu adoro Polêmica É Essa eu posso É Eu acho que Um diferencial Que nós temos É o livro de Mormon Então Pra quem não Sabe O livro de Mormon Ele é um outro Testamento De Jesus Cristo Nós Somos membros Da igreja De Jesus Cristo Dos santos Dos últimos dias Nós acreditamos Na bíblia Seguimos Os ensinamentos Da bíblia Mas nós também Seguimos Os ensinamentos Do livro de Mormon Eu tenho O livro de Mormon Aqui O meu tá lá Lá em casa Porque eu tô Na casa da minha mãe Eu não trouxe o meu Mas o meu tá lá Então O livro de Mormon As pessoas chamam Os membros Da igreja De Jesus Cristo Como mormons É um apelido Que elas deram Por conta desse livro Então o livro de Mormon Ele é um outro Testamento De Jesus Cristo Que foi escrito Aqui nas Américas Nós acreditamos Que uma família Que vivia lá Em Jerusalém 600 anos Antes de Jesus Cristo Nascer Através De uma revelação Veio para as Américas E aqui eles começaram A criar Uma civilização Que nós conhecemos Como os nefitas E os lamanitas Então o livro de Mormon Conta a história Desse povo E eles O maior fato Na verdade Do livro de Mormon É que nós acreditamos Que Jesus Cristo Após a sua ressurreição Ele veio aqui Para as Américas Também Porque Nós sabemos Que Deus Ele ama todos Ele ama todas as pessoas Não só as pessoas Que viviam lá No Oriente Médio Então nós acreditamos Que Jesus Cristo Ele passou em outros lugares Também E que aqui as Américas Foi um dos lugares Que ele passou E que ele ensinou E ministrou As pessoas Que viviam aqui Esses povos Os nefitas E E nós acreditamos Que Jesus Cristo Também estabeleceu A igreja Quando ele estava aqui Ele não só teve Ele não só veio Para fazer coisas boas Só para curar E tudo mais E fazer amigos Ele veio Para estabelecer A igreja dele Porque ele sabia Que ele ia morrer Em um momento E que Precisávamos continuar E precisávamos Seguir o caminho correto Então na época Ele era o profeta Ele tinha aqueles Doze apóstolos Que eram Os homens Que ajudavam ele Todos eles tinham Um poder Que é o sacerdócio Para poder fazer As coisas de Deus Aqui na terra E após a morte De Jesus Cristo Tivemos outro profeta E conforme eles foram Morrendo Foi chamado Outros profetas também E nós acreditamos Que Joseph Smith Que também é uma pessoa Muito conhecida Para quem estuda Um pouco da igreja Joseph Smith Ele restaurou O evangelho Ele não criou A igreja Dos mórmons Ele restaurou O evangelho De Jesus Cristo A diferença É que ele trouxe O que Jesus Cristo Já tinha ensinado Antes Porque após a morte De Jesus Cristo E dos apóstolos A terra entrou Em um momento De apostasia Que não tinha Mais a verdade Não tinha o evangelho Aqui Mesmo que as pessoas Continuavam seguindo Os ensinamentos Elas não tinham Autoridade O sacerdócio Nós chamamos de sacerdócio Para poder Continuar a fazer as coisas Fazer batismos Ensinar o evangelho Precisa da autorização De Deus Para isso Então Joseph Smith Através de uma dúvida Que ele tinha Para saber qual igreja Ele poderia estar seguindo Ele orou E teve uma visão Maravilhosa Que Quer falar, sister? Eu posso Eu posso Então É bom quando A gente tem disputa Para falar sobre Uma coisa boa É verdade Então Joseph Ele tinha só O desejo de saber Qual igreja Ele deveria ir Ou qual lugar Ele deveria ir Porque ele sabia Que existia um Deus Então ele fez uma oração E ele abriu o coração Para Deus E ele perguntou O que ele deveria fazer Então nessa oração Que ele fez Ele teve uma visão E que Ele disse o seguinte Nessa visão Ele declara Ele descreve E ele diz assim Vi um pilar de luz Acima de minha cabeça Mais brilhante que o sol Que descia gradualmente Sobre mim Quando a luz Ela pousou sobre mim Eu vi dois personagens Cujo esplendor e glória Desenfiavam qualquer descrição Parando no ar Acima de mim Um deles falou-me E chamou-me pelo nome Apontando e disse Este é meu filho amado Ouvi Então Ele não tinha Uma pergunta difícil Ou alguma coisa do tipo Ele só queria saber O que ele deveria fazer E o Senhor Ele apareceu Para ele Como seu filho Jesus Cristo E disse que Nenhuma das igrejas E nenhuma das religiões Que estavam na terra Era verdadeira Porque elas falavam De Cristo Apenas com a boca Mas nenhuma delas Se aproximavam Com o coração Então a partir Dessa visão Joseph foi chamado Como um profeta Ele não tinha muito estudo Ele não era Alguém muito grande Mas ele tinha o desejo E o Senhor o escolheu Para poder Restaurar a igreja Não criar uma nova E não criar princípios Além Mas Para restaurar Tudo aquilo que Jesus Cristo Tinha ensinado Quando ele estava na terra Eu acho que Para mim O que mais me encantou Na igreja Foi A continuação O diferencial O grande diferencial Que ninguém bate Desculpa Não é uma competição Mas na minha cabeça Não tem Não tem concorrência Porque O grande diferencial É a continuação Dos profetas E ter um profeta vivo Um profeta Como é que é Tem um termo Que é usado Que é muito lindo É um profeta Não sei se é presente Ou Evidente Revelador É Né Atual E que Pode continuar Nutrindo Os fiéis E os membros E aqueles Que entendem E aceitaram Esse conhecimento Desde Sempre Tiveram Sempre profetas Passou Pelo Pelo Compilador Vamos chamar assim Do conhecimento Do conhecimento E continuou E com todos Eu queria que vocês Eu queria que vocês me lembrassem Porque eu não estou tão estudioso assim O caminho O tempo inteiro E até vocês mesmos Tem que rever Eu tenho uma surpresa no final para vocês Mas eu não vou contar agora Eu quero surpresa E não é o Naldinho Cinco lições Para as pessoas E nessas cinco lições Nós conseguimos ensinar Tudo sobre a igreja A primeira lição Nós falamos sobre a restauração do evangelho Que é isso que a gente falou inicialmente Sobre que a igreja existia antes Sempre existiam profetas Que Jesus Cristo esteve aqui na terra Ele morreu por nós E Joseph Smith Através da oração Ele restaurou a igreja E ele trouxe o livro de Mormon para a gente Que ele não escreveu também Ele só pegou os registros dos povos antigos E traduziu para o inglês E hoje em dia nós temos em vários idiomas O livro de Mormon E depois nós ensinamos sobre o plano de salvação Que explica onde nós estávamos Antes da gente vir aqui para a terra Qual que é o nosso propósito aqui O que a gente está fazendo aqui O que a gente precisa fazer na nossa vida Os passos que nós devemos seguir E para onde a gente vai depois que a gente vai morrer Que eu acho que é uma dúvida da alma Que muitas pessoas têm Onde que eu estava antes de vir para cá O que eu vou fazer O que eu estou fazendo aqui na terra Para onde que eu vou depois que eu morrer Que era algo que eu sempre tive Uma dúvida que eu sempre tive no meu coração Era para onde que eu vou depois que eu vou morrer Será que eu vou ver minha família de novo? Será que eu vou estar com os meus pais? Com o meu irmão? Com as pessoas que eu amo novamente? Isso é uma dúvida que eu sempre tinha Então na igreja nós aprendemos que Antes de nós virmos aqui para a terra Nós morávamos com Deus E com Jesus Cristo E que lá nós fomos ensinados Todo o plano Tudo que a gente precisava fazer Que nós iríamos vir aqui para a terra Iríamos ter uma família Iríamos ter oportunidade de crescer espiritualmente De crescer fisicamente, socialmente Em todas as áreas E que depois que a gente morresse As pessoas que seguissem o caminho correto Iriam para um certo lugar E as pessoas que não seguissem Iriam para outro lugar Uma coisa na igreja que nós aprendemos É que não existe o céu e o inferno Nós acreditamos em reinos de glória Então nós acreditamos que existe o reino celestial O reino terrestre e o reino celestial Então nós acreditamos que as pessoas que foram batizadas Que seguiram todos os caminhos Nós chamamos de caminho do convênio As pessoas que são batizadas E fazem esse convênio com Deus Elas vão para o reino celestial Onde elas vão morar com Deus E com Jesus Cristo Nós temos o reino terrestre Que é o segundo reino Onde as pessoas que Eram aquelas pessoas que Eram boas Mas não queriam muito seguir O caminho, sabe? As pessoas que sabem que ficam em cima do muro Aquelas pessoas que ficam mais ou menos Então não são aquelas pessoas que são horríveis Mas também não são pessoas 100% E também nós temos o reino terrestre Para onde vão as pessoas que não quiseram Essas pessoas que estão em cima do muro Espera aí que eu vou Espera aí Mas do outro lado Olha quem que está aqui Olha só E uma coisa Uma coisa interessante sobre isso É que Deus sabe que muitas pessoas Não iriam conhecer o evangelho Há tempo Aqui na Terra Muitas pessoas nascem e morrem Sem saber de Deus De Jesus Cristo E isso é muito comum Então Deus não é injusto com ninguém Então nós acreditamos que o evangelho Ele é pregado às pessoas que morreram também E que as pessoas depois que morrem Elas têm a oportunidade de conhecer E aceitarem Se elas querem ou não Tanto que na igreja nós temos uma ordenança Que nós chamamos de ordenança vicária Que é o batismo pelos mortos Então nós acreditamos que nós podemos Fazer a ordenança pelas pessoas que já morreram Isso não significa que vamos pegar Corpos de pessoas e tudo mais Mas nós estamos no lugar dessa pessoa E nós fazemos essa ordenança por ela Porque para você ser batizado Você precisa de um corpo físico Mas quando as pessoas estão mortas Elas têm apenas o espírito Então nós usamos o nosso corpo Para poder fazer o batismo Para essas pessoas Recentemente eu tive uma experiência Muito especial Porque a minha mãe Ela não era membro da igreja E ela faleceu Antes de ter a oportunidade De ser batizada Então meu irmão e eu Foi no mês de março Nós tivemos a oportunidade De fazer o batismo por ela Então nós sabemos que Que ela aceitou E que ela está esperando a gente E que nós podemos ter uma família eterna Então isso é algo muito especial para a gente E essa é uma lição Que nós ensinamos para as pessoas Depois veio uma lição muito especial também Que a Císter vai falar agora Se eu conseguir O Edilson até colocou aí Deu um spoiler O Edilson Almeida Vocês viram? O pessoal se adianta É assim É todo mundo No amor aqui Pela fé Botou fé Batismo por imersão Dom do Espírito Santo Amo muito tudo isso É isso Perfeito Então eu vou só comentar sobre Então você perguntou O que fazer Para realmente Fazer parte Então a primeira coisa Já que o Edilson estava comentando sobre É ter fé Então a gente precisa acreditar Que existe um Deus Que existe Jesus Cristo E que a gente tem um propósito Então a gente precisa procurar saber No que a gente está entrando Não tem só como Só Vou entrar aqui Está tudo bem Mas a gente precisa acreditar E aprender um pouco sobre E o que envolve a fé Então Algo que eu gosto muito É de que a fé sem obras Ela é morta Então quando a gente acredita A gente precisa começar a seguir Então o segundo passo Depois da fé Vem um arrependimento Então não significa Que o arrependimento Ele só vai servir para as pessoas Que se mataram alguém Matei Foi um pecado muito grande Mas vai daquelas pessoas Daquele pecado pequeno Ou às vezes eu fiz algo errado Maltratei alguém Então o arrependimento Ele serve para todas as pessoas E graças ao sacrifício De Jesus Cristo Que ele morreu na cruz E espiou por todas as pessoas Todas as pessoas Elas têm a oportunidade De se arrepender e mudar Então através dele A gente pode se arrepender E escolher ser melhor E a maneira como a gente Escolhe ser melhor É através do batismo Como a Marília comentou A gente acredita em batismo Por imersão Então a gente faz a imersão Na água Então vai um portador De sacerdócio Como a gente comentou na outra Ela traz A gente acredita que precisa ser feito Pela autoridade de Deus O batismo ele precisa ter isso Ele precisa ter a autoridade de Deus Então uma pessoa Um homem vai lá Pega você Emerge você na água E você é batizado E logo depois Do batismo pelas águas A gente recebe o batismo pelo povo O que significa isso? Vai todo mundo Vai todo mundo queimar Jamais De que a gente vai receber Um melhor amigo Que é o Espírito Santo Que vai nos ajudar E a gente recebe Esse melhor amigo Pelo fato de que O Senhor ele nos conhece E ele sabe De que a gente vai errar E de que a gente vai fazer as coisas de novo Então o Espírito Santo Ele vem pra nos ajudar E nos guiar Então Pro Senhor ele conhecer Todos os seus filhos O último passo É perseverar até o fim Como o Rafa disse A gente precisa lembrar disso Todos os dias Porque a gente vai errar A gente vai fazer algo errado Então por isso que ele falou Que a gente também Eu e a Cícer A gente servir uma missão A gente sabe das coisas Mas a gente precisa rever isso Todos os dias A gente precisa ter fé A gente precisa se arrepender Claro que todos os dias A gente não vai entrar na água E é por isso que a gente vai pra igreja Todos os domingos Então na igreja A gente toma o sacramento Todas as semanas Em lembrança Do Salvador Jesus Cristo Em lembrança Do sacrifício Que ele fez pela gente Então é lá Na igreja Que a gente Relembra os nossos pensamentos Pelas promessas Que a gente fez com Deus Que a gente vai ser melhor Que a gente vai se esforçar Não que a gente vai ser 100% perfeita Mas que a gente vai relembrar Da importância que Jesus Cristo Ele tem na nossa vida E assim é um ciclo E a gente vai fazer isso Todos os dias Da nossa vida Até Que a gente volte Morar com o Pai do Lachial Maravilhoso Maravilhoso E com a ajuda dos irmãos Porque eu tô vendo aqui A Sá já tinha também Dado outro spoiler Sá Gotarde Dizendo que Justamente isso que você falou Que o arrependimento Deve ser constante Porque graças a ele Mesmo dentro dela Da igreja Podemos errar E ser perdoados Por isso E o E a Calio Rani Colocou que vocês São os melhores missionários Que já passaram por lá Por aqui Então Como não concordar Com isso E eu fico vendo vocês Falando assim Com tanta Com tanta Verdade Com tanta desenvoltura E ainda tão jovens Ó A Calio Rani Agora não vai parar Mais De explicar Leiam aí gente O batismo É a porta de entrada Para voltarmos A presença do Pai Celestial Outra vez Sou grata Pela expiação de Jesus Eu fico imaginando Agora que vocês Estão tão Mais maduras E tão O quanto que vocês Estão aplicando isso Já na vida de vocês A A Sister Lorena Eu sei que Tá trabalhando Tá Seguindo a vida dela Com a família Né Convivendo novamente Com a bênção Que é a família E a Fofura da Sister Mendes Agora fala inglês E eu imagino Ela falando Em tudo assim Com As pessoas Que ela encontra Aí na rua Porque Que cidade Que você tá morando Agora mesmo Eu moro em Utah Utah O berço Imagina Onde você olha O berço de tudo Onde você olha Tem o povo Que você quer Tá junto Então é O lugar Que eu imagino Que você tá Se sentindo bem Mesmo estando de novo Longe da família Né É uma prova Atrás da outra Mas Espero que Você um dia Volte aqui Não só pra visitar E que quando casar Se for casar Que Né Não sei se você vai querer Casar e ficar por aí Casar e ficar por aqui Mas Continuando então O meu discurso Eu fico muito feliz De ver o quanto Pessoas jovens E Cheias de inspiração São atraídas Cada vez mais Pra Pra O desejo De aceitar Não tem como Não ficar feliz Ao ver Pessoas Inspiradoras Como Como a Sister Lorena E a Sister Mandy São Ainda Pra mim Todo mundo é jovem Hoje em dia Né Porque Domingo passado Eu fiz 46 anos Mas Eu me considero jovem Agora olhando Pra elas E olhando Pro que elas Já são E já tem E o quanto Que elas Inspiram A gente E o quanto Que elas São certas Dessa fé Maravilhosa Que elas Têm Isso Só traz Alegria E só Dá pra Imaginar O quanto Que Deus É grande O quanto Que ele é Misericordioso E principalmente Amoroso Tô tentando Botar A Sister Mandy Aqui Acho que agora Consegui Mas é só Pra me despedir Delas Mesmo Porque O que eu tava Dizendo Não sei se A Sister Mandy Chegou a ouvir Mas a Marília Ouvi um pouquinho A Lorena Ouvi um pouquinho Que é o quanto Vocês me inspiram Mesmo eu sendo Mais velho Mas é muito lindo Ver o amor De Jesus Cristo E de Deus Através de vocês Então Obrigado Mais uma vez Pela bênção De escutar Vocês E pela bênção Que vocês levam Pra todo mundo E vão continuar Levando Com as famílias Lindas Que vocês vão Construir E seja No Brasil Ou nos Estados Unidos Em Araxá Ou no Rio De Janeiro Ou em São Paulo Seja onde for Eu vou levar Sempre vocês No meu coração E vou querer Estar Sempre vendo Jesus Cristo Se manifestar Na vida das pessoas Através de vocês Com o exemplo Que vocês dão Então eu queria Agradecer muito E eu vou ver Se eu consigo Fazer O que eu Pensei Em fazer Eu acho Que se a gente Cantar os três Ao mesmo tempo Vai ficar Uma salada Porque Mas eu posso Cantar Se vocês quiserem Ouvir Ou cantar Olá Baixinho Porque uma das coisas Que eu sou É a música E uma das coisas Que a igreja Me ensinou É a amar As músicas Que os profetas E os compositores Da igreja Trouxeram Então eu queria Terminar a live Com essa canção Que eu cantei No coral Da igreja Em uma das conferências E que eu amo Essa música Eu não consigo Deixar de passar Um dia sem cantar E lembrar dessa música Que é muito simples Que é Cristo em sua infância Graça e amor Demonstrou a todo homem Ao Senhor Cristo me orienta E quer me guiar Todo dia Quero estar com Cristo E ao meu lar voltar Teu Espírito comigo Pra sempre vai estar Quero a cada dia Meu coração mudar Se estou com Cristo Comigo Ele está Quero seu exemplo Sempre imitar Seu caminho vou trilhar E ali ficar Ele me protege Vem me amparar Quero todo o seu amor Compartilhar Quero andar com Cristo E ao meu lar voltar Seu Espírito comigo Pra sempre vai estar Quero a cada dia Meu coração mudar Se estou com Cristo Comigo Ele está Mesmo que eu caia Posso confiar Sei que Ele nunca vai me abandonar Tenho o seu consolo Tenho o seu consolo Para me erguer E seguir o rumo Certo pra crescer Quero andar com Cristo E ao meu lar voltar Seu Espírito comigo Pra sempre vai estar Quero a cada dia Meu coração mudar Se estou com Cristo Comigo Ele está 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 Comigo Ele está